Música Telespectador amigo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Palavra Aberta na produção de Débora Rocha e Márcio Gleu. Você está na TV Assembleia Canal Aberto 16.1 em alta definição, na Sky 316.1 também em HD, NET Canal 7 em HD e a qualquer momento na Rede Mundial de Computadores TVAssembleia.org. Como anunciamos no início do programa, meu aborrecimento tem valor. É uma campanha desenvolvida, uma campanha e também um ato público, ambos desenvolvidas pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Seccional Piauí, que tem exatamente a preocupação de chamar a atenção sobre essa relação consumidor-serviços e alguns entraves que acontecem durante essa relação. Para explicar como vai funcionar a campanha e também o ato público, o programa Palavra Aberta recebe a Elísio Dias, integrante da Comissão de Direito Consumidor da OAB Piauí. Boa tarde, Elísio. Boa tarde. Então, como é que vai ser sistematizada a campanha? Vai haver um ato público? Vai ser na OAB? Vai ser descentralizado? Como é que vai ser? Na verdade, o ato público já aconteceu hoje. Ele iniciou às 9 horas da manhã, lá em frente ao Tribunal de Justiça do Piauí, onde estava presente o presidente da Ordem, Chico Lucas, e muitos outros advogados de outras comissões. Ou seja, toda a advocacia bioiense que estava aqui presente em Teresina compareceu em massa, aderiu em massa a esse movimento de mero aborrecimento que tem valor. Me diga uma coisa, na sua mero aborrecimento, né? Eu estava falando meio aborrecimento, é mero, fazendo aqui a retificação. E na sua avaliação, a repercussão? A repercussão, percebemos que foi positiva. Não encontramos nenhuma resistência em frente ao tribunal, nem em frente ao fórum, já que o tribunal e o fórum ficam de frente um para o outro. Não teve nenhuma manifestação no sentido contrário dos juízes, porque poderia eu ter, de repente, chamado a polícia, mesmo sem nós não estarmos cometendo nenhum ato ilícito, mas de repente poderia alguém entender isso. Mas isso não aconteceu, então não teve nenhuma posição. Utilizamos o microfone lá também para falarmos sobre isso. Ou seja, teve uma forma de estar levando ainda mais a voz por meio do microfone. E nem assim houve resistência. Agora, para a OAB Piauí chegar a essa campanha, mero aborrecimento ter valor, então alguma coisa errada, como nós anunciamos aqui, estava acontecendo. Elenque aí quais são, ou quais seriam, ou quais são ainda as principais dificuldades que levaram a OAB a agir juntamente com a Comissão de Direito Consumidor. São a questão do desentendimento dos juízes, principalmente os juizados especiais, não somente em Terezinha, mas como em todo o Brasil. É lógico que tem estado em que isso ocorre com menos frequência, mas no Piauí tem acontecido com mais frequência. O juiz tem entendido que não houve configuração de danos morais. Foi mero aborrecimento. E isso ele usa como fundamentação da sentença. Foi um dessabor cotidiano, mero aborrecimento do dia a dia. Não configurou danos morais. Mas no caso, a pessoa passou por constrangimento, às vezes teve o nome negativado, às vezes tentou ligar várias vezes para o fornecedor e não conseguiu. Então, assim, foram muitos constrangimentos que a pessoa passou, às vezes ficou privada do uso daquele eletrodoméstico, como coloca uma televisão. Eu até agora peguei um caso, uma demanda em que a pessoa colocou a TV, há dois anos a sentença técnica. Nunca recebeu uma TV nova, substituindo aquela, que é um direito do consumidor, e nem a TV foi consertada. Ali até o vício oculto já não estaria mais oculto com esse tempo todo. Então, e ela quitou a TV e ainda assim está com o seu direito lesado pelo fornecedor. E ainda hoje vou estar propondo uma ação do judiciário, já fui contratado para isso. E por conta disso, por conta dessa situação que ela passou no Maranhão, quero frisar aqui que no Maranhão tem sido melhor a questão das ações de danos morais. Os juízes têm, principalmente em Timon, que ficou lá de Terezinha, têm entendido na configuração dos danos morais. E quando concede o valor, é um valor mais razoável, 5 mil reais, por exemplo. E em Terezinha, eu estava conversando há pouco com a advogada, um colega advogada, na própria OAB, em que ela me disse que o juiz determinou 1.500 reais de indenização. É um valor muito baixo, um valor irrisório. Como é que ficam os honorários do advogado? Isso não paga nem a redação da petição inicial. Imagina a audiência que ele foi. E com certeza, isso não vai amenizar a situação do consumidor. É um valor muito baixo. 1.500, para o advogado sobra o quê? Não tem a mesma condição. Agora, é isso que eu ia lhe perguntar. Em cima do pedido, da petição inicial, da exordial. E aí, o juiz é que está analisando essa questão do dano, e ele está ao sentenciar, é onde ele vê se realmente cabe um dano ou mero aborrecimento. Exatamente. Então, o que tem acontecido? Ressaltando aqui, fortalecendo ainda mais. Quando o juiz concede, reconhece que houve dano moral, a configuração de danos morais, é um valor muito irrisório. Certo. E isso tem se repetido muito. Isso tem se repetido muito. É aí onde está o problema. Então, acontece duas coisas. Se fosse um caso isolado, tudo bem, né? São muitos casos. Em massa. Em massa. Em massa. Em massa. Isso complica. A OAB é uma entidade séria. E, em momento algum, ela iria se manifestar, realizar um ato público, convocar toda a advocacia peoriense para realizar esse ato, se não fosse algo que fosse em massa, algo realmente sério, algo realmente que está doendo nos advogados e doendo nos seus clientes. Não tem contrato nos clientes. Então, acontece duas coisas. Não houve configuração de danos morais, eles dizem. Foi mero aborrecimento. Certo. Que isso não é uma fundamentação legal. Não há na lei o mero aborrecimento. Certo. E é o que eles utilizam que não está na lei. Ao sentenciar, ainda está, né? Enquanto sentencia, é um valor muito irrisório. Muito irrisório. Complicado, aí. Sem estar na lei e... Claro que o juiz tem um livre convencimento motivado, mas... Tem limite para esse livre convencimento motivado. E principalmente depois da entrada do novo CPC? Isso. Bom, o Antônio Cláudio disse que conhece uma pessoa que teve o celular furtado dentro de uma faculdade e as câmeras não registraram. Como é que ele faz essa questão? Teve furtado dentro da faculdade e não foi registrado pelas câmeras. Pelas câmeras. Que deveriam estar registrando. Aí, cabe além da questão material, do valor material, também a questão do dano, né? Do dano dos morais. Com certeza. Ele está aí acionando na justiça, porque na faculdade tem que haver... Tem que haver uma segurança para os estudantes, que de certa forma também é um cliente. Então, tem que haver uma segurança para ele. Se há câmara lá, deve-se verificar realmente se não houve essa filmagem. Se não está havendo um furto de responsabilidade. Certo. Porque de certa forma, tendo as câmaras, há comprovação de quem realizou o ato. E responsabilidade de quem realizou o ato e de quem deveria também resguardar o direito daquela pessoa, da segurança. Agora, advogado, foi entregue algum formal, algum documento lá para a justiça durante o ato de hoje? Eu acredito que o nosso presidente deve ter comunicado que é realizado, porque somos uma entidade séria. Eu não estava presente no momento, mas tudo que é realizado é passado ao ofício, é tudo dentro da responsabilidade do mais sério possível. Eu entrego duas comissões lá e eu sei que o trabalho é bem dinâmico. E a do direito do consumidor é uma das mais atuantes. Isso, com certeza. Voltando para o seu comentário inicial, o senhor perguntou se isso aconteceu realmente só no Piauí, não é isso? Sim. Inicialmente, acho que não estava nem ligado às câmaras. Na verdade, a Comissão de Defesa do Consumidor teve conhecimento do presidente de Defesa do Direito do Consumidor da OAB, do Mato Grosso, que é Rodrigo Palomares, que encabeçou essa campanha lá no Mato Grosso e começou a se expandir no Brasil, sendo convidado para palestrar. E o nosso presidente, Michel Sadanha, vendo isso, o convidou para proferir uma palestra no nosso estado, que foi em dia 29 de setembro, que aconteceu essa palestra, esse evento, nosso primeiro simpósio de Defesa do Direito do Consumidor, em que Rodrigo Palomares veio falar sobre isso. Então, ele foi a partir daí que começou essa ideia. Ele veio aqui e nós realmente verificamos a seriedade do trabalho dele, verificamos realmente a importância de nós também encamparmos nesse trabalho. E a partir daí, surgiu a ideia também de nós trabalharmos no estado do Piauí. E o que é mais que conversamos hoje ainda com o presidente Chico Lucas e demais advogados? É que, a partir de 2018, nós vamos andar no estado do Piauí todo com essa campanha. Com certeza vai causar uma repercussão geral. A advogada Elísio Dias, integrante da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Piauí, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Palavra Aberta. Agradeço também. O programa Palavra Aberta de hoje fica por aqui na produção de Márcio Gleu e Débora Rocha, TV ACB 16.1 em HD, Sky 316, Net Canal 7. Reprise logo mais, 10 horas da noite. Eu aguardo você amanhã, 2h30 da tarde. Agradeço também, 2h30 da tarde.